Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no delicioso e nutritivo mundo do açaí. Você já se perguntou o que torna essa pequena fruta roxa um sensacional super alimento? Fiquem ligados, porque vamos descobrir os incríveis benefícios do açaí. Eu sou Ivan e hoje vamos falar sobre o açaí. Essa poderosa fruta vem do coração da floresta amazônica e tem sido um alimento básico nas dietas brasileiras há séculos. Mas não é qualquer fruta. Ela está repleta de benefícios incríveis para a saúde. Primeiro, o açaí é carregado de antioxidantes. Esses pequenos guerreiros ajudam a proteger suas células dos danos causados pelos radicais livres, que podem levar ao envelhecimento e a doenças. Na verdade, o açaí tem um dos níveis mais altos de antioxidantes de qualquer fruta. Mas isso não é tudo. O açaí também é rico em gorduras saudáveis, como os ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Esses são essenciais para a saúde do cérebro, para reduzir a inflamação e manter seu coração em ótima forma. E você sabia que o açaí pode aumentar seus níveis de energia? Seus açúcares naturais fornecem um rápido aumento de energia, tornando o lanche perfeito antes de um treino. Além disso, é rico em fibras, o que ajuda a mantê-lo saciado e apoia um sistema digestivo saudável. Quer você goste dele em um smoothie, uma tigela ou até mesmo como um sorvete, o açaí é incrivelmente versátil e delicioso. O açaí também é uma ótima fonte de vitaminas e minerais, como a vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro, todos essenciais para manter uma boa saúde. E para aqueles que procuram melhorar a saúde da pele, o açaí é uma ótima opção. Seu alto teor de antioxidantes ajuda a combater os sinais de envelhecimento, proporcionando um brilho jovem. Além disso, os ácidos graxos e as vitaminas no açaí nutrem sua pele de dentro para fora. Então, aí está, os incríveis benefícios do açaí. Não é apenas um super alimento da moda, é uma potência nutricional que pode apoiar sua saúde e bem-estar geral. Se você ainda não experimentou o açaí, o que está esperando? Experimente e nos conte o que achou nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perderem um vídeo. E como sempre, mantenham-se saudáveis e felizes. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus